Música Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Confira a pauta da sessão legislativa desta semana. Agentes de trânsito aumentam fiscalização e orientação sobre principais infrações cometidas por motoristas e também pedestres. População elogia plantio de girassóis em área abandonada na zona sul de Tupã. Local tornou-se cartão postal para fotos e vídeos. Trabalho feito pelas Secretarias de Meio Ambiente, Saúde e Planejamento, com apoio de vereadores, eliminou 20 caminhões de materiais inservíveis das residências em Tupã. Se você de casa vai conferir também vagas de emprego e a previsão do tempo. Música Confira a pauta da sessão legislativa desta semana. Projetos, moções e indicações que constam para discussão e também para votação. A pauta desta semana está movimentada. De autoria dos vereadores, três projetos. Um tratando sobre colocação de placas em obras paralisadas, explicando os motivos. Um de emenda à lei organizada da Câmara, com várias alterações. E um projeto de lei, tratando sobre o calendário de datas comemorativas. Do prefeito, não foram apresentados projetos. Até o fechamento da pauta, não haviam inscritos para o uso da tribuna livre. Na fase das moções, foram apresentadas dez. Nove de congratulações e uma de pesar. A homenagem esta semana será para o Colégio Alta Paulista, sistema poliedro de ensino. Homenagem de autoria do vereador Walter Moreno Panhozzi. Foi apresentado um requerimento pelo vereador Paulo Henrique, solicitando do prefeito que envie à Câmara os currículos de todos os funcionários em cargos comissionados da Prefeitura. Já que os mesmos não estão sendo divulgados no portal da transparência, descumprindo legislação vigente. Deram entrada na Casa 22 indicações dos vereadores, com pedidos à Prefeitura, secretarias municipais e órgãos públicos, além de convênios e parcerias com os governos do Estado e Federal. E na ordem do dia, para discussão e votação, um projeto de resolução do presidente da Câmara, com várias alterações do regimento interno da Casa. Este projeto recebeu seis emendas, que devem ser apreciadas antes. Um projeto de lei, do vereador Capitão Neves, sobre a realização de feiras e eventos, que também recebeu emenda. Além de três projetos do prefeito, tratando sobre a liberação de recursos. Os vereadores ainda ocupam a tribuna para falar sobre seus trabalhos parlamentares. A pauta é importante para que você de casa entenda o trabalho do seu vereador. A apresentação, tramitação, votação, aprovação ou não dos projetos. Toda semana nós trazemos para você de casa a pauta para que você acompanhe de perto o que cada vereador está realizando e como funciona o trabalho da TV Câmara de Tupã, transmitindo ao vivo as sessões legislativas. Todas as segundas-feiras, sempre às oito horas da noite. O Departamento de Trânsito da Prefeitura de Tupã está intensificando o trabalho de fiscalização às infrações de trânsito cometidas por motoristas e motociclistas em toda a cidade. Ao mesmo tempo, está desenvolvendo um trabalho de orientação para adultos e crianças em escolas e nas principais vias de Tupã. Nós estivemos na manhã de sábado acompanhando o trabalho dos agentes no principal cruzamento de Tupã. As imagens foram feitas por Jonathan Barbosa. Aos sábados, o principal cruzamento viário de Tupã fica mais congestionado ainda. A confluência da Avenida Tamoios com a Rua Carijós. Para ordenar o fluxo no trânsito e auxiliar os pedestres, agentes de trânsito da Prefeitura são deslocados todas as semanas para o local. Para os usuários, a presença dos agentes é fundamental para organizar a travessia. É importante, porque tem gente que nem respeita, passa direto o trânsito. Mesmo com criança, ajuda melhor. É melhor, né? Por causa das crianças que passam, que a mãe que está vindo aí, grávida, também passando aí. Se tiver que passar por cima, está passando. Para os agentes de trânsito com anos de experiência, o dia a dia é de orientação e muita paciência, tanto com os motoristas quanto com pedestres. Lopes é agente há oito anos e diz que é preciso colaboração de todos os envolvidos para se construir um sistema de trânsito mais seguro para a cidade. A gente trabalha bastante na fiscalização, apoio à população, ajuda os caçambeiros, as escolas, a gente faz entrada e saída de alunos e várias outras coisas. A gente acompanha os eventos, maquinário, a gente faz transporte, ajuda o pessoal que precisa transportar os maquinários, a gente escolta. A gente, no geral, a gente está em todas. Assim, em relação aos motoristas, aqui em Tupã, acho que não tem a cultura de parar em faixa de pedestre. E aos pedestres, não tem a cultura de atravessar na faixa, atravessa em qualquer lugar e isso dificulta bastante, tanto para o motorista quanto para nós, para realizar o trabalho. O novo diretor do Departamento de Trânsito ressalta algumas ações implementadas e destaca a orientação em escolas como ponto de partida. As mudanças que foram feitas, através do nosso secretário Renan Pontelli, foi criar três turnos de trabalho para os agentes. Tem um turno de manhã que faz entrada e saída de escola e depois o turno da tarde que também faz a saída das escolas. E nós criamos um turno à noite, que é das 18h à meia-noite e tem dois agentes que trabalham de segunda a sexta-feira. E nós estamos intensificando a fiscalização de trânsito e orientação aos pedestres para que utilize a faixa de pedestres, que é muito comum ver os pedestres não passando pela sua faixa, porque a faixa está ali para protegê-los. As ações dos agentes nas escolas estão na entrada e saída das escolas, orientando os alunos, controlando o tráfego para que não haja acidente de trânsito. O vereador Castilho, ex-policial, conhece bem os problemas do trânsito de Tupã e agora, como legislador, quer ajudar a encontrar soluções. Nós estivemos trabalhando 29 anos na polícia e a gente entende um pouquinho de trânsito. Tanto é que nós fizemos algumas reivindicações e eu estou acompanhando de perto o nosso trânsito. Fiz algumas indicações para que as faixas de pedestres sejam elevadas e não na esquina. Se nós olharmos a faixa na esquina, ela está errada. Por quê? Quando a pessoa chega na esquina, uns 5 metros antes, ele tem que parar. Ele não tem visão da esquerda e nem para a direita. Então, veja bem, a nossa indicação é que essa faixa seja feita de 10 a 15 metros antes da esquina. Por quê? A pessoa passa sobre a faixa antes da esquina e o veículo para na esquina, ele tem uma visão melhor, tanto para a esquerda como para a direita, não é verdade? As ruas estão sendo pintadas, as faixas estão sendo pintadas, não é verdade? Aqueles redutores de velocidade, aqueles que são famosos quebra-molas, eles estão sendo pintados. Então, nós estamos acompanhando de perto para que nós possamos evitarmos ao máximo mortes, acidentes com vítimas em nosso trânsito. É também uma indicação minha sobre a Tapuias, a Avenida Tapuias. Hoje, nós podemos fazer a conversão à esquerda. Antes, não poderia. Fiz uma outra também indicação para que a Avenida Tabajaras, nós possamos fazermos a conversão à esquerda. É uma outra indicação minha também para que na Avenida Tamoios, nós possamos fazermos a conversão à esquerda nos semáforos. É uma outra indicação minha também, a rua Guaicurus, para que seja mão dupla, é uma via larga. É uma outra indicação minha também, na rua Aimorés, no setor entre Avenida Lelio Pisa, entre Achavantes, para que seja também mão dupla. Então, nós estamos trabalhando firme e forte para que nós possamos mudarmos o trânsito de nossa cidade. O Castilho, efetivamente, ele nos apoia lá. Por ser da área, ele tem boas ideias e nós estamos tentando implementar essas ideias no trânsito. Aqui em Tupã, a gente observa como tudo é muito próximo, o pessoal deixa para fazer as coisas muito em cima da hora. O banco vai fechar às 15 horas, a pessoa sai 14h50. Aí não dá tempo de respeitar um idoso atravessando a rua, não dá tempo de dar preferência para outro motorista que quer encostar. E essa é uma dificuldade que a gente percebe no dia a dia. E os pedestres, o maior problema é esse negócio de atravessar em qualquer lugar, que atrapalha bastante. Então, a dica para o motorista é sair com antecedência, que ele saindo um pouquinho mais cedo, ele vai ter tempo de obedecer as leis, dar preferência ao próximo e, com certeza, fazer um trânsito mais seguro. O trânsito, a gente sempre fala aqui, é uma ação conjunta, não é responsabilidade apenas da polícia, dos agentes de trânsito, da secretaria de planejamento que prepara o trânsito, dos motoristas, dos motociclistas ou dos pedestres. É de todos a responsabilidade para que a gente tenha um bom trânsito na cidade. Atravessar na faixa, parar para que as pessoas possam atravessar, respeitar a sinalização, o limite de velocidade, todas as ações são importantes para que a gente tenha um trânsito melhor em nossa cidade. O trabalho dos agentes é uma dessas ações, mas sozinho não resolve. Nós vimos aí na reportagem pessoas que atravessam fora da faixa, motoristas que muitas vezes não respeitam a sinalização, não obedecem, não dão preferência ao pedestre. Então, tudo isso causa problemas. Então, se cada um se conscientizar de que a responsabilidade do trânsito é de todos e fizer a sua parte, nós teremos um trânsito melhor em nossa cidade. Nós vamos ver depois do intervalo. A população elogia o plantio de girassóis que foi feito em uma área abandonada na zona sul de Tupã. O local tornou-se um cartão postal para fotos e vídeos. E o trabalho feito pelas secretarias de meio ambiente, saúde e planejamento eliminou 20 caminhões de materiais inservíveis das residências em Tupã e teve apoio de vereadores da Câmara Municipal. E você vai conferir também vagas de emprego e a previsão do tempo. Voltamos já!